E aí adoradores do YouTube, tranquilidade, aqui eu vos falo Danzevedo, sejam bem vindos a mais um Game Retro no canal, na verdade é o mesmo da semana passada né, PES 2014, o pessoal comentou bastante no vídeo anterior né, e teve bastante views também, agradeço galera pelo retorno do vídeo, foi bem bacana, e um dos comentários pediu pra gente jogar São Paulo e Palmeiras, então vamos fazer também né, foi sugestão do Matheus Castilheiro, cara, então vamos lá, fazer esse vídeo, esse vídeo clássico, ok, vamos escalar os times aqui, que pena, vou ter que tirar o Denilson, que coisa, o Jadson vou ter que deixar né, o menorzinho que a gente tem, Toloi, meu Deus do céu, Rodrigo Caio, cadê o Rodolfo? Aqui, lugar do Lúcio, beleza, não, isso, esse time de São Paulo, meu Deus do céu, que time horroroso, cadê, ah, tem outros goleiros aqui, não sei pra que, tem o Michael na reserva, beleza, tá ótimo. Bom parada, Longo deixa o Ganso, curto o Rogério Senne, claro, esquerda o Jadson, direita o Ganso, pênalti o Rogério, e capitão, claro o Rogério Senne. Então bora pro jogo! Tá, o time do Parmeiras, a gente vai ver melhor os times, né? Daqui a pouquinho. O bom do jogo é que tinha os gritos, né? Não era 100% fiel, mas tinha os gritos da galera aí, da torcida. Era bem bacana, né? A época que o PES tinha a Libertadores licenciado. Bons tempos, bons tempos. Os times, pra entrar em campo. Você vê que a alimentação gráfica do PS2 tava ali no extremo, né? O hino da Libertadores. Eita, nós! Aí sim! Você vê que só tem detalhe do uniforme quando você se aproxima. Quando afasta... Puta borrão! Aí tá bonitinho! Aí quando você vai ver durante a gameplay do jogo, né? O hino fica borrado! Tudo serrilhado, pixelado. Nossa! Horrível, horrível! Parece que ela saiu no Palmeiras, então... Isso ainda vai ser nossa. Tá nevando. Super comum na América. Vamos lá! Rola a bola! Neve, cara! Sério! Só no PES mesmo! Estamos bem, hein? Falta... Olha o Valdívia! O que eu já falei pra vocês, né? Olha o gráfico. Como ele tá feio! O jogo é horroroso! O jogo é bonito de perto, de longe. Ele é muito forçado, né? Ô, louco! O que que é tomar esse gol? O que é isso? O que tem goleiro, rapaz? São Paulo, Cristiano Osvaldo. O que é seu Adresa? Pô, o Cortes não passa, mano. Aí fica difícil, hein? Ó! Tem que avançar agora. O Palmeiras chegando com perigo. Tá tranquilo, velho. Deu tempo de recompor a zaga, né? Bora! É difícil sair jogando, hein? O Palmeiras tá apertando bem a marcação. Uuuuh! Quase! Casimito! Não, não, não. Forçou o passo. Boa, boa! Ah! Juizinho, ó! Pô! Não foi nada, mano! Não! O cara cai sozinho, velho! Tá no game, Valdivia? Você joga, mano? Tá sério! Eu não mudei o esquema, né? Cadê? 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 A outra foda? A outra tá vencendo o tempo normal essa aqui, né, galera? A outra foi... sofrida! Uma partidinha nos pênaltis lá... Foi teste. Chegou até... Uuuuh, meu sabião. Muito forte, velho. Seu boa chegada, boa chegada. Pegou muito embaixo. Tá bom. Chegamos, chegamos. Pelo menos, empatamos nas quantidades de chances. A comida já não marca mais pressão. É melhor pra gente. Foi bom o lance do Ganso. Pajaça. Ah, pegou errado. Apareceu o ataque. Acabou o primeiro tempo. Perdoa. Marca aí, mano. Vou louco. Vai deixar fazer tudo isso mesmo? Isso. Tira daí. Acabar. Será zero. Tá bom. Pelo menos. Não tomamos gol. Tá tudo certinho. Tranquilo. O time não tá lá essas coisas. Mas vamos lá. Começa o vento. Que vamo, que vamo. Falta de novo. Ai, meu Deus. Isso apita tudo, velho. Fala sério. Parece bem árbitro sul-americano mesmo. Apita tudo. Vamo, vamo, vamo. Tinha tudo pra fazer o gol, Osvaldo. Que isso. Você passou muito longe. Beleza. Tamo criando mais que no outro vídeo. Desistiu de cabecear, mano. Como assim, velho? Espera aí. É, boa. Todos os melhores de tutti. Ah, não. Ah, porra, a bola. Porra, cortei. Sério mesmo. Saiu na frente do cara e perdeu a bola. É brincadeira, hein. É, boa. Perou, pelo menos. Estambulhando. Poloniza. Nossa, que passe, mano. Tijolado. Vamo, aperta, time. Busca isso. Vamo. Sufoca os caras na saída. Nossa. É, tranquilo. Não, não era aí o passe, não, mano. Tá pra cima. Não, não. Perigo. Tranquilo. Isso aí. Jogando. No meio. Vamo lá. Trabalhar essa bola, hein. Não. Não era aí. Era no chão, cara. No chão. É, tá com cara de prorrogação de novo, hein. São Paulo. São Paulo retoma no Sabiano. Bom passo, hein. Bateu de luz de golaço. Tá lá, moleque. Aluísio, bom bandido. Cadê a voadora? Cadê a voadora, pô? Cadê a voadora, mano? Belo gol, belo gol. Tá jogado lá. O Sabiano. Bolou bem pra Aluísio. Chegou batendo de prima, sem chance. Golaço. Tirou do goleiro. Sem chance. Osvaldo. Pra do Sabiano. O Sabelaias. Pra Luísio, bom bandido. Chegou de chapa atirando do goleiro. Nem do gol. 1x0. Boa, boa. Bom resultado. 10 minutos. Temos que segurar. Vamo deixar os caras chegarem, não. Sai pra lá. Lumina não, mano. Aê, tira, boa. Contra-ataque, contra-ataque. Foi bem do jeito que eu queria, mas tá bom. Vai sobrar, vai sobrar. Dividiu. Não manda o goleiro. Vai acabar, hein, galera. Vamos vencer, hein. Finalmente. Tomou a frente. São Paulo recupera. O Sabiano. Pra Luísio. Uh, essa bola passa. Aê. Boa. Vitória, galera. Show. Realmente vencemos uma, né, no tempo normal. Poxa. Em meia-neve. E meia-neve. Neve sacanagem. Então é isso aí, galera. A gente fica aqui nesse episódio de Game Retro. São Paulo e Palmeiras no PES 2014 em confronto da Libertadores. Espero que tenha curtido. Deixa o seu like aí, compartilha e comenta. E deixa o feedback de vocês que é muito importante pra gente. Aqui no Facebook se inscreva. Não siga nas redes sociais. E ativa o sininho embaixo pra não perder nenhum vídeo do canal. E, claro, continue deixando sugestões de Game Retro pra gente jogar aqui no canal, beleza? Não precisa ser sempre futebol, outros tipos de jogos, desde Atari até Play 2, fliperama, Sega Saturno, Nintendo 64, qualquer coisa, galera. Tudo que for antigo a gente vai estar jogando, beleza? Então é isso. Cuide-se bem. Forte abraço. E até a próxima. Fui! Fui!